Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, vai deixando o teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito hoje. Exatamente hoje, quase meia noite, eu tô aqui gritando no meu quarto e eu vou mostrar pra vocês... Deixa eu botar a luz aqui, ó, Illumination. Illumination! Eu vou mostrar pra vocês a minha coleção da Nerd ao Cubo. Mas antes, né gente, mais uma vez eu falo, deixa o like, se inscreve no canal, me segue, editor, aqui embaixo de cabete, ó. E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, mano, porque lá eu mostro as novidades, tem Reels, tem eu fazendo... Você tá maluco, né? Mas enfim, não esquece, segue a gente lá nas redes sociais, assim, ó. Como é o vídeo da Nerd ao Cubo, nossa querida patrocination, tem cuponzinho, tem cuponzinho Rafa Nunes dá 30 reais na sua primeira assinatura da Nerd ao Cubo. Exatamente o que o Rafa tá falando, mano. Então não esquece, 30 reais na sua primeira assinatura, cupom Rafa no início. Mas enfim, gente, eu vou mostrar tudo o que eu ganhei até agora, antes que vocês me perguntem... Rafa, por que você não tá vestindo a Nerd ao Cubo? Porque, mano, eu deixei aqui pra mostrar pra vocês, né? Mas ainda tem umas que ficaram, umas camisas que ficaram no mozão. Mas enfim, já falei demais, já fiz a intro, tem coisa espalhada pelo cenário, então vamos mostrar. Gente, hoje, hoje eu gravei um negócio, isso aqui, ó, que o Rafa recebeu. Melhor, não era pra mostrar isso aí. Esse aqui que o Rafa recebeu, que é a edição de julho, que chegou agora em agosto, né? Caixinha da Art Mal, livro, Warcraft, ó, dá pra mostrar pra vocês, ó, Warcraftzinho. Uma placa de zumbi e edição de julho, né? Revista spoiler. Eu botei no plástico, não veio no plástico, né? Aqui veio a camisa, camisa do Venom. Já vou mostrar as camisas, tá, gente? E ainda veio aqui, ó, a nossa querida Harley Quinn. É um cubo, né, man? Né, man? Hey, man? Enfim, mano, tem outras caixas aqui, ó, que não couberam. Pra vocês terem uma noção, essas caixas, elas viram decoração. Você dobra ela, aqui tá o outro lado dela, pra vocês entenderem, ó. O outro lado dela. Vocês dobram, ela vira um quadradinho bonito. O que o Rafa fez com esses quadradinhos? Cara, eu botei em volta do meu roupeiro, véio. Olha ali, ó. Temos Orochimaru, Gambit, Almighty, o símbolo da justiça. Homem de ferro, mano, esqueci o nome, mano, do Star Wars, ali, o caçador lá de recompensa. A manopla do infinito, o nosso querido God of War e o nosso Berserker. Ela aponta aqui, ó. Yow! Enfim, tem algumas coisas pelo cenário espalhada. Eu tirei, na verdade, aqui uns. Tava os cubos que eu vou mostrar pra vocês. Mas, enfim, vamos aqui, ó. Isso aqui é da Nerd ao Cubo, coisinha do Capitão América. Da Nerd ao Cubo, Capitão América. Gente, tem coisa que eu não deixei aqui. Vocês vão ver, ó. Bom, essa caixa que eu recebi hoje. Essa é uma caixa aqui, ó. Vem o Palpatine e Star Wars também. Mas, ó, temos aqui, ó. Vamos lá. Outro do Capitão América que eu recebi. Então, eu tenho dois. Eu tenho o do Batman também. Eu tenho um chaveiro do Homem de Ferro e um baralho do Avengers. Tá aqui, ó. Se eu conseguir pegar pra vocês, ó. Baralhinho do Avengers que eu nem abri, gente. Eu nem abri, ó. Copag. Não abri. Beleza? Essa é uma das caixas. Temos outra caixa aqui, ó. Eu não sei o que que tem dentro. A gente vai ver agora. Tem umas caixas que eu guardei uns negócios. Ah, esse aqui é do Yu Yu Hakusho, né, mano? Não tem nada. É só a caixa vazia mesmo. Outra caixa vazia, né? Beleza. Tem isso aqui que eu recebi, gente. Que vai sair vídeo. Inclusive, vai ter um link exclusivo, mano. Que é o dos cubos. Que é um novo que você pode comprar os cubos separados. Tipo um Funko Pop, tá ligado? Mano, eu já tenho a coleção. Tem uns que eu botei aqui. Essas foram as que eu recebi, ó. Eu tenho outro Kratos. Então eu tenho dois Kratos. Cê tá maluco, mano. E eu ainda botei uns outros aqui, ó. Pra vocês verem, ó. O Akuma. Tudo da Nerd é o Cubo, ó. Kratosinho. O Ryu. Cara, eu tenho muitos desses aqui. Olha que bonitinho. Rick Sanchez. Cara, tem alguns aí que eu deixei na caixa. Que eu ainda vou gravar. Deixa sim. Arlequina, né? Tá aqui que veio. Nessa caixa ali por último. Eu tô cansado já de mostrar pra vocês. Pera aí. Ai, como cansa, gente. Eu guardei algumas coisas também. Isso aqui eu fiz pra vocês meio que entenderem. Pra esconder as outras caixas. Mano, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Tem caixa, mano, ali em cima, ó. Tem um violão. Tem um monte de caixa ali. Do tamanho dessa aqui praticamente, ó. Então elas meio que escondem. Ficou parte do cenário. Ficou bem legal, ó. Ó, pra vocês verem de cima aí, ó. Bem colorido. Pega aqui, ó. Pega os nichos colorido. Então faz parte do cenário os cubos. O que é bem legal. Ficou muito legal. Se você botasse assim, ó. Cara, colorido com cenário. Nossa, é muito bonito pra vocês fazerem de decoração mesmo. Ai, falei rápido demais. Tem muitas outras coisinhas. Baralho. Que, como eu falei pra vocês, tá nas caixas, mano. Mas agora o Rapun não vai subir lá pra pegar. Mas tem dois baralhos da Copag também. Se eu não me engano, da Liga da Justiça, mano. Posso estar enganado. Deixa eu ver se não tem nada aqui. Na gaveta. Às vezes eu deixo algumas coisas na gaveta. Pera aí. Rapidão. É que às vezes o Rapun, né. Fica com preguiça de guardar o negócio e bota na gaveta, né. Mas tem outras coisas que eu recebi também. Alguns livros. Gente, isso aqui, ó. É tudo da nerd ao cubaço. Isso aqui, meu povo. É tudo da nerd ao cubo, ó. Eu nem abri, gente. Eu nem abri. Hunter. X Hunter. 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 A edição número 1, mano. Lacradinha. Vou deixar aqui. Recebi livro. Eu adoro receber livros, gente. Eu vou começar a ler. Eu juro. Me desculpa, né. Eu vou começar a ler. George Orwell, 1984. Esse aqui, na verdade, eu já li, tá, gente. É o que meio que deu ideia pro Big Brother Brasil, pra quem não sabe. Esse aqui eu tô muito louco pra ver. Também não abri. Do HP Lovecraft. Melhores contos do Lovecraft. É terror, né, mano. O cara é o mestre do terror, velho. Assim, não um mestre. Porque o mestre você sabe quem é, né. Tem uma aqui, ó. Hidden Society. Outra revista, ó. Você tá maluco, mano. Rafa não tem muito. E aqui são as spoilers que o Rafa guardou, ó. Todas as revistas spoilers o Rafa bota aqui, ó. Inclusive, essa daqui. Cadê? Aqui, ó. Essa daqui, que é a última que o Rafa recebeu. Vai vir pra cá também, mano. Vai vir pra cá. O Rafa vai colecionar as revistas spoilers. Ó, tem várias, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Essa é a que veio. Cara, tem conteúdos muito massa, tá. Pra vocês querem saber, ó. Ó, mês 5. E legal que tem os meios, ó. Fevereiro, janeiro, novembro, outubro. Tem todas as edições. E mudou as capas, né. Era assim. E ficou assim. Muito mais legal, né. Pelo amor de Deus. Enfim. Rafa guarda também. Muitas coisinhas. E eu tô literalmente chofegante já. Mas vamos pras camisas, tá, gente. Lembrando que tem umas. Tem um no mozão. Essa foi a última que eu recebi. Eu tô com dó, porque eu vou ter que desfazer tudo. Depois montar. Enfim. Eu vou até... Ver se eu boto aqui, ó. Eu vou botar essas caixas pra cá. Olha aí. E vamos começar a ver. Pera aí. Tem muita coisa que o Rafa tá gravando também hoje, tá, gente. Olha aí. É pano, é controle de TV. Meu Deus do céu. Organização. A gente vê por aqui. Mas enfim, ó. Vamos botar aqui nossa cadeira linda. Nossa querida Dars. Ai, eu cansei. Vamos lá. Essa aqui veio. Todas vão ter nos vídeos, tá, gente. Mas eu quero mostrar a minha coleção pra vocês, né. Vou largar aqui na cama e depois o Rafaão dobra. Mas pra mostrar, cara, a qualidade das camisas é sensacional. Olha essa estampa do Venom, mano. Linda demais. Linda demais mesmo. Eu vou até botar a luz aqui, ó. Pra dar aquele tchan, ó. Do Venom. Cara, essa aqui do Thanos. Eu ia falar. Quando eu peguei. Ah, mano. Camisa roxa. Você tá maluco. Cara, todas são lindas. Todas são maravilindas, mano. Eu não tenho o que falar. E elas vêm aleatórias, né. A gente não escolhe. A gente só escolhe o tamanho lá uma vez. E era isso, ó. Linda. Ó. Escolha seu balanço. Balance. Linda demais. Temos essa aqui que eu recebi também. Cara, é muito linda. Eu amo Star Wars. Então, cara, receber uma camisa assim é sensacional. Eu tô tentando botar direitinho pra vocês verem a estampa, tá. Bom que esse wide angle pega bem. Cara, simplesmente o Tio Dart. Eu tô fazendo com uma mão também, né. Tio Dart. Ah, mas eu quero de anime, Rafa. Tem de anime? Eu tô ofegante já aqui. Só de pegar as camisas, mano. Óbvio que tem, mano. Kimetsu. Galerinha. Olha essa arte do Kimetsu, velho. Linda demais. Nessa cor azul aí. Diferente. Agora. Ah, mas eu e o Avengers. Mano, tem mais Avengers ainda, ó. Pera aí. Calma lá. Vamos de Hulk, mano. Vamos de Hulk Smaga. Hulk Smash. Ó, essa foi uma das primeiras que eu peguei, gente. Ó, e ela tá super de boas, tá ligado? Tá só amassada, né. Linda demais. Uma que eu amo também. Eu uso direto. É essa aqui do Old Logan. Do velho Logan. Todas são G, tá. Só pra avisar. Quando vocês fazem a assinatura, vocês botam o tamanho. Ó. Gzinha. Linda. Old Man Logan. Temos essa aqui que eu sou apaixonado também. Cavaleiro do Zodaiaco, mano. Ai. Rafão tá morrendo, meu Deus do céu. Mas olha isso, mano. Olha isso. Armadura de Sagitário, moleque. Tá sentindo o poder. Linda demais. Temos outra aqui, ó. Meio... Não é roxa como a do Thanos. Cadê a do Thanos aqui, ó. Ó, a do Thanos é mais roxa. Essa aqui é mais lilás, né. Linda também. Consegui abrir. E é a do Frieza. Final Form. Ó, mostra as formas dele. Primeira, segunda, terceira e a quarta forma. A Final Form. Linda demais também. Temos a camisa que o Rafão ama também. Que eu mais uso. E a do Loki é uma delas. Master of Mischief. O Deus. Ou melhor, o mentiroso Márcio. Supremo. Negócio assim. Olha que coisa linda. Enfim, ó, gente. Pra vocês terem uma produção. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Eu acho que eu tenho dez, onze ou doze, assim. Tá no mozão ainda algumas. Enfim, lindas demais. Cara, essa foi mais ou menos a coleção do Rafa. Tem muito baralho. Tem umas coisinhas. Espada tá guardada. Mas vocês podem com a espada do fim, inclusive. A espada do Zabuza. Mas o Rafão deixou guardado na caixa que tá lá em cima. E o Rafão não quer mexer. Mas é pra vocês entenderem. Tem muita coisinha legal. Coisinha que, mano, decoração. E o Rafa tem muita decoração, né. Os bonequinhos ficam ali, geralmente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, cupom Rafa Nunes dá 30 reais na sua primeira assinatura. Esse foi um vlogzão aqui, editado, gostoso. E é isso, gente. Não esquece de seguir o Rafa no Instagram. Segue lá que tem coisa boa. Tem fotinho do Rafa fazendo assim com o Nézio Cubo? Tem, mano. Segue lá. Arroba Rafa Nunes com esse Z. Então, gente, muito obrigado. Valeu, falows e fui. Tchau. 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 Tchau.